Pelo poder da palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que a terra é quadrada Diz que a terra é quadrada Por que? Porque a palavra de Deus diz que enquanto o evangelho for pregado Nos quatro cantos da terra, não será o filho Bora! Toma uma! E a terra é o que? E a terra também não gira, quem gira é o sol Quem gira é o sol Ah, se fudeu Eclesiastes capítulo de número 1, versículo de número 5 Diz a porra do número, fala da puta 32 Errais por não conhecer a bíblia, errais O homem quer mais na criatura do que no criador Mas quem lê a palavra de Deus? Eu digo, papagaio fala Vamos na bíblia, Deus ama o pico do papagaio, mas não ama a boca do macaco Eu sou a universidade Ah, se fudeu Ah, se fudeu E aí, o que é?